E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, professora. Tudo bem. Tudo jóia. Como é que vocês passaram essa semana aí? Bem. Vocês falaram de uma apostila. Vocês têm alguma coisa parecida em matemática? Sim, na verdade, não sei se os meninos todos ganharam, mas eu ganhei uma série de apostilas com todas as matérias. Quer dizer, com matérias. Entendi. E algumas coisas, ela é bem ampla, assim, e eu estava querendo estudar em casa também, e o sogro professor falou que corre risco de ter coisas que normalmente não caem no Enem. Sim, sim. E... Também ganhei. Também? Sim. Acho que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. É possível. É porque eu entrei... Eu não participei do início das aulas presenciais, aí eu peguei o meu material posteriormente, sabe? Entendi, mas tem alguém aqui que não ganhou? Eu. Ok. Tá. Como é que vocês ficaram com a matéria semana passada? Que a gente fez a área de triângulo, a do quadrado e retângulo, divisão de decimal, como é que vocês ficaram com isso? Como é que vocês se sentiram? Eu entendi mais ou menos. Tranquila. O Simone entendeu mais ou menos? Quem é que tinha falado aí também? Lilian. Falou o quê, Lilian? Eu também entendi mais ou menos. Tenho muita dificuldade com matemática. Ah, tá. Mas deu pra entender um pouco. Entendi. E as outras pessoas? Como é que vocês se sentiram? Ah, eu consegui compreender... Bom, consegui compreender bem. A gente fez, né, uma revisão de divisão, multiplicação de decimal, porque o Enem, eu acho ele muito duro, assim, com a multiplicação de divisão de decimal. Tipo, é... Aquelas alternativas, tipo assim, vamos supor que a resposta é 5,2. Aí vai ter uma alternativa que vai ser 52, vai ter uma alternativa que vai ser 5,2, a outra vai ser 52,2, sabe? Aí eu acho bem importante a gente fixar o que eu tentei fixar com você semana passada, que era a multiplicação e divisão de decimais. Pelo que eu vi, o outro professor, ele procura, normalmente, né, fazer uma aula de slides, assim, como é que vocês se sentiram com o quadro? Foi tranquilo? Ou vocês preferem o slide? Eu acho que é tranquilo, porque matemática, como tem que fazer muita conta e essas coisas, eu acho que ficou mais explicativo. Verdade. Entendi. Bom, isso é bom, né? Porque eu sei que todo mundo aí meio que passa na slide e aí me dá uma certa dúvida se eu tô indo para a missão. E aí, professora, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Eu não te conheço, mas prazer, Davidson. Prazer. E aí, Davidson, qual é a sua relação com a matemática? Ah, eu gosto de matemática pra caralho. Eu tinha uns dois meses que eu não frequentava a aula, mas começava a voltar aos poucos. Aí eu vi que trocou até de professor de matemática, que antes era o Lucas, né, era? Então, eu tô substituindo. Que legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou substituir durante uns... Acho que três aulas ou duas. Eu não sei se ele vai dar a próxima, sabe? Então, tem que ver. Inclusive, é uma coisa, né, que eu tenho que ver com ele. e aí passar pra eles o que eu passei pra vocês. Eu vou passar pra vocês uma imagem. Vocês preferem que eu passe no grupo? Que é tipo uma tabela diária, assim. Que é bom pra vocês fazerem exercícios. Deixa eu ver aqui. Mas a gente pode ir conversando de outras coisas enquanto isso. É só porque eu estou procurando aqui a tabelinha. Uma coisa muito interessante que eu vi nessa aula do professor de física é que, por exemplo, pode cair decimal, né, de novo. Então, meio que a gente tem que estar bem com... Como é que eu falo? Com as coisas básicas, né? Tipo, multiplicação e divisão. Pra até mesmo a gente conseguir fazer a matéria, as outras, né, matérias. Então, a gente carrega o que a gente aprendeu aqui em matemática para as outras matérias também. Deixa eu só pegar aqui e virar o meu computador. Só um momento. Um momento. e aí e aí e aí Obrigada. Terminar de apagar esse quadro aqui, eu uso ele para várias coisas. Deixa eu só ver aqui até onde. Até aqui, né? Tá, vamos lá, então. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida da semana passada? Eu vou colocar aqui, no cantinho aqui, bem que as formas que a gente aprendeu, né? Do triângulo. A gente aprendeu quadrado e retângulo, que é a mesma coisa. O triângulo, o perímetro, ele é igual, aqui eu vou pôr, H. A, B, C. Então aqui é... Alguém lembra qual que é o do triângulo? Aqui é um A, tá? É base, altura, dividido por 2? Isso. A área é igual a base, que é A, vezes altura, que é H, dividido por 2. O perímetro é A mais B mais C. É o do quadrado, né? Se a gente tem A, A, B e B. O perímetro aqui vai ser A mais A mais B mais B, que é igual a 2A mais 2B. E a área é igual a base, vezes altura, né? Vezes altura. Então, todo mundo lembra disso? Mais ou menos? Tá, eu vou mandar pra vocês uma imagem lá no grupo, que é bem legal. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp aqui de novo, porque normalmente o WhatsApp aqui é uma bagunça. fica fazendo barulho toda hora. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp aqui de novo. Essa imagem é boa pra vocês terem. E... Oh, meu Deus! Depois eu envio pra vocês a imagem. Tá bem. Então, vamos lá. Aí, o meu próximo plano, né, pra passar pra vocês, é que a gente tem mais algumas imagens. Uma delas é o paralelogramo. O paralelogramo, ele é assim. A gente, eu também quero passar pra vocês o manzango. Todo mundo também conhece. O trapézio. O trapézio, ele é parecido com o paralelogramo, só que... A diferença, né, que essas duas partes aqui, elas não são paralelas. E o círculo eu vou deixar pra depois. Vamos ver se vai dar tempo nessa aula. Então, vamos lá. Vocês lembram da definição de perímetro? É a soma dos lados? Isso, exatamente. O paralelogramo, vocês podem ver que ele é bem parecido, assim, com o quadrado, né? É a mesma coisa se eu pegasse esse quadrado ou esse retângulo e fizesse assim, concorda? Imaginem, assim, se eu tentasse amassar o quadrado. Pegasse um quadrado assim, ó. Ou um retângulo e achatar-se. Ele ia começar a arregar, assim, né? E vocês conseguem imaginar isso? Porque isso pode ser também uma viagem na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu costumo a utilizar algumas relações que eu tenho na minha cabeça pra entender as coisas. Então, tá aqui o quadrado, ou o retângulo, no caso. Se eu pegar... Suponhamos que aqui e aqui move. Se eu pegar e fizer assim, isso aqui vai se mover, né? Gente, só me dá um momento aqui, né? Obrigada. 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 Desculpa, tocou aqui e eu sou sozinha. Mas vocês conseguem imaginar que se eu achatar essa partezinha aqui pra baixo, e se isso aqui se mover, ia ficar exatamente o terapézio. Tipo, se eu pegar e fizer uma força aqui, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Vocês conseguem ver isso? Sim, como se fosse montado com palito de picolá, aqueles negócios aqui. Então, aqui o trapézio é bem, bem, bem parecido com um quadrado. Então, aqui a gente tem o perímetro A mais A mais B mais B, né? Porque ele... esses dois lados aqui são iguais. Isso aqui vai dar 2A mais 2B. A área do trapézio é igualzinho, gente. Qual que era a área do quadrado? Base vezes altura, né? Aqui também. Isso aqui é só o triângulo que divide por 2. Aqui é base vezes altura também. Certo? Tranquilo? Tô tranquilo pra todo mundo? Sim. Só separar aqui, mais ou menos. E agora, o triângulo... O losango. O losango aqui eu vou chamar de diagonal Dzão. E aqui, Dzinho. E os lados eu vou chamar de, sei lá, X. Beleza. O losango, ele tem todos os seus lados, às vezes, né? Iguais. Mas... A gente pode considerar que ele é igual. Então... Eu vou chamar só aqui, tá bom? De X. Mas nem sempre é igual, tá? Porque senão ele seria um quadrado. Então, se a gente for considerar, tipo, aquele negócio que é a bandeira do Brasil, enfim. A gente pode pegar e atribuir, pegar um só dos lados. E o perímetro aqui, como é a soma dos lados, né? Eu já falei que eles são iguais. Eu posso falar que é 4L. Porque é igual. Então, ele é bem parecido, nesse caso, com o quadrado. Certo? Porque o trapézio é bem parecido com o retângulo. Só que aí é a mesma coisa. Imagina se 4 palitos de picolés, um grudadinho na ponta do outro, pra formar o losango. Se eu achatasse, não ia ficar... Não ia ficar igual? O mesmo caso, tipo, do trapézio. Nesse caso, seria o do losango. Então, se eu achatar, eu vou ter aqui uma outra figura. Apesar desses 4 lados serem iguais. Então, por exemplo, você não pode falar que um quadrado é um quadrado porque ele tem 4 lados iguais. Porque o losango também tem 4 lados iguais. Então, ele é como se fosse um quadrado achatado. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente achata, o perímetro é o mesmo. Mas quando a gente achata, a área lá dentro, ela muda, né? Então, nesse caso, se eu for pensar bem, a gente tem algo bem parecido, né? Com dois triângulos aqui, né? Então, a área aqui, nesse caso, assim, né? Se a gente for simplesmente fazer igual ao triângulo, seria base, Dzão, vezes altura, Dzinho, dividido por 2. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas isso não faz sentido. Porque aqui no distinto não tem triângulo. Mas vamos pensar aqui comigo. Vamos chegar aqui pertinho. se a gente pegasse e dividir essa figura aqui no meio. Aqui vai ser Dzinho sobre 2, certo? E aqui vai ser Dzão. E aí a gente sabe que a área de um triângulo é, vou colocar aqui triângulo, assim, é base, Dzão, vezes altura, Dzinho dividido por 2, dividido por 2. Vocês lembram o que eu falei semana passada, quando eu falei dividido, é a mesma coisa por fração? Vocês lembram disso? Eu tô calculando a área desse triângulo aqui, ó. Eu tô querendo mostrar pra vocês que se vocês esquecerem fórmulas, não tem problema, porque tem como vocês chegarem nelas muito fácil. Vocês sabem a fórmula do triângulo. E aí, vocês lembram dessa questão aqui de quando eu falo dividido por 2 ou sobre 2, fração, é a mesma coisa de o dividido por 2, é a mesma coisa de pôr a fração? Vocês lembram disso? Sim. Tá. Então, a área do triângulo aqui vai ser Dzão vezes Dzinho. Aqui, né, tá igual e aqui é multiplicação, porque se aqui fosse mais eu não poderia fazer isso. É 2 vezes 2, 4. Mas, eu tenho o quê? Dois triângulos, né? Então, a área do losango é basicamente a área do triângulo vezes 2. Isso aqui é igual a, se eu for 2 dividido por 4 dá meio, né? Dá meio. Vocês concordam que 2 dividido por 4 dá meio? E a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode, tipo, igualzinho eu fiz da última vez. Da última vez eu multipliquei, né? Em cima e embaixo. Da última vez eu posso dividir, ó. aqui eu posso dividir por 2 e aqui eu posso dividir por 2. É igualzinho que o professor de física tava fazendo quando ele cortou os dois zeros. É o que eu tô fazendo aqui. Só que eu tô dividindo 2 por 4. Só que aí eu posso dividir os dois por 2, ó. Então, a área do losango é igual Dzão vezes Dzinho aí aqui vai ser aqui eu vou dividir por 2 vai dar 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, Dzão vezes Dzinho dividido por 2 igual eu queria demonstrar pra vocês que basicamente o losango é a área de dois triângulos. Certo? Certo. Tá. Eu vou passar exercícios então vocês vão a gente vai fazendo, tá? Quem não estiver acompanhando pode falar e aí a gente tira dúvidas ou enfim. Mas se você quiser também só decorar a fórmula tá aqui que a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2 e o perímetro é 4 vezes o lado, né? Então é 4 vezes x ô meu Deus eu de Deus tá dormindo quando é possível é 4 vezes x x mais x mais x mais x é 4 vezes x concorda? certo? que isso aqui é igual a x mais x mais x mais x isso aqui é igual a 4 vezes x certo? sim tá tranquilo? ok então gente às vezes como eu não acompanhei a turma desde o início pra mim às vezes é bom eu perguntar porque tipo eu não sei como é que vocês estão tá agora aqui a gente vai pro trapézio trapézio é o seguinte eu vou chamar isso aqui de base né de B isso aqui eu vou chamar de Bzinho deixa eu só ver se é isso mesmo é é isso mesmo então isso aqui é A C E aqui é Bzinho então isso aqui eu vou chamar de Bzão porque é a base grande e aqui eu vou chamar de Bzinho porque é a base pequena vezes altura então o perímetro aqui vocês já sabem né que é a soma dos lados então a gente tem A mais Bzão mais Bzinho mais C todo mundo concorda certo E a área aqui ela vai ser um pouquinho diferente a gente sabe que a gente tem feito base vezes altura se é triângulo divide por 2 aqui vai ser um pouquinho diferente aqui é como se a gente fizesse uma média sabe então vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 isso aqui é como se eu estivesse fazendo a média das duas bases multiplicando pela altura entende? tá tranquilo isso? é tá vamos fazer o seguinte gente eu vou passar aqui umas atividades e eu acho que essas atividades vão ser legais tipo é pra gente fixar um pouco as coisas é deixa eu só ver aqui se eu consigo passar pra vocês a Bela pode falar eu vou jogar lá no WhatsApp tá então essa figurinha basicamente tirando o círculo que eu quero dar pra vocês depois essa figurinha ela basicamente ela resume todos os as áreas e perímetros assim que a gente precisa vocês vocês já tinham alguma coisa assim no material? não tá então é bom que vocês já tenham essa figurinha mas é igual eu falei tentem não decorar as coisas sabe tipo área ó área é base vezes altura se é triângulo divide por dois é basicamente quando é trapézio você tem que fazer tipo uma mediazinha das bases então base maior mas base menor dividido por dois então isso fica como se fosse o tamanho da base o losango perímetro a gente já sabe sempre o losango ele é como se fosse dois triângulos aí é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por dois então fica mais ou menos assim é bom que vocês tenham essa figurinha e vão vão exercitando assim tentando fazer exercícios sobre como é que funciona a monitoria de vocês vocês chegam lá com dúvidas como é que é ou vocês vão pra lá já com exercício pra fazer às vezes ela é alguns exercícios que foi dado na aula a gente tira dúvida na monitoria entendi e se tipo se eu passar por exemplo alguns exercícios pra você vocês fazem como é que é ou não ou tipo vocês preferem guardar se eu passar pra monitoria vocês olham com ela como é que é quase corrige com ela né ok então é mas no geral é isso assim tirando o círculo vocês já podem fazer a área e perímetro de todas as figuras porque o círculo eu gosto de dar um pouquinho mais de atenção porque ele não é esse lance de base vezes altura base vezes altura então é é bom ter uma aula só pra círculo eu vou apagar aqui aí vocês podem ver lá no grupo tem essa tabelinha eu postei lá lá no demônio nie o ele tem a eu a a Tá. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui alguns exercícios. Tá. Eu falo, gente, que a questão do Enem é mais vocês saberem... Eu vou passar algumas questões do Enem. Então, é mais vocês saberem como que interpreta do que como que, tipo, ficar perguntando como é que faz. E pra matemática, pra matemática e física também. Eu gosto muito de desenhar. Então, assim, quando eu desenho a situação, eu acho que eu consigo ver muito mais fácil o que que o exercício quer pra mim. Eu vou... Eu vou copiar pra vocês um exercício aqui que eu selecionei. Vou pular no grupo também. Mas depois, tudo isso, eu mando pra monitora, tá bom? E aí, a gente pode fazer juntos aqui esse exercício. Tá bem? Tá bem? Então, vamos lá. Isso daí foi de uma prova de 2011. Então, vamos lá. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços públicos e lazer, ou seja, Belo Horizonte inteira, né? Não tem espaço público de lazer. Muito pouco. Reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la no formato retangular. Opa! Então, a nossa praça é como? Ela é assim. A primeira coisa, a primeira informação que eu tenho. Retangular, com características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que seja um gasto, no máximo, 180 metros de tela. Ou seja, se eu vim cá e fazer a minha tela aqui, ó. A tela máxima é 180 metros. Para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores esse bairro medindo os terrenos possíveis para a construção. Então, eu tenho aqui, ó. O terreno 1, que é 55 por 45. O terreno 2, que é 55 por 55. O 3, 60 por 30. O 4. 70 por 20. E os 5, 95 por 85. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Tá. Então, a Prefeitura falou o seguinte, eu tenho 180 metros de tela, se vocês quiserem, é isso. É pegar ou largar. E essa tela vai cercar a praça. Nunca vi uma praça cercada de tela, mas tudo bem. Aqui a gente vai relevar isso. eu não sei vocês, mas as praças normalmente que eu vou não tem tela. Mas tudo bem. Eu poderia ter utilizado um campo, né? Tipo, de bolsa. Não fui eu que formulei. E quando eu falo que eu só tenho 180 metros para fazer a tela, isso quer dizer o quê? Em relação à minha praça. Que é o perímetro. Isso. O meu perímetro máximo, perímetro, ele deve ser no máximo 180 metros. Vou pôr aqui, ó. No máximo. Então, eu vou escolher a maior praça. E como é que eu defino qual que é a maior praça? Sim, pra eu quando vocês olham, entra tipo assim, vocês estão entrando em dois quartos. Aí vocês têm que escolher o quarto. Como é que vocês vão escolher que um quarto é maior? Pela área dele? Exatamente. Então, aqui a gente tem que olhar duas coisas. O nosso perímetro tem que ser no máximo no máximo 180 metros e a nossa área tem que ser a maior possível que caiba nesses 180 metros. Vamos fazer o seguinte, eu gosto mais de calcular perímetro porque é só somar. Todo mundo aqui concorda? Então, vamos ser malandro aqui, ó. Vamos calcular o perímetro desse daqui, ó. Esse aqui é 55 por 45. Esse aqui é 55 por 55. Eu não sou boba nem nada, eu vou querer calcular o terreno maior. Então, vamos calcular o perímetro desse cara aqui e vamos ver se ele é menor que 180. Então, o perímetro do 1, ó, do 2, no caso, né, eu vou começar pelo 2 porque eu não sou boba porque se esse perímetro aqui for maior que 180, nem vou querer saber calcular a área desse aqui. Esse aqui eu já vi, ó. Esse aqui é 55 por 55. Esse aqui é 45 por 55. Nada a ver eu querer desse lote aqui, ó. Então, o perímetro desse aqui vai ser 55 vezes 4. Concordam? Porque é 55 vezes 55 vezes 55 vezes 55. Mais, né? 55 mais 55 mais 55 mais 55. Concorda? Todo mundo concorda? Que isso aqui é igual a 55 mais 55 mais 55 mais 55. Então, o perímetro desse daqui eu vou fazer de cabeça, mas é esse aí. Então, o perímetro desse aqui, ó, vai dar 110 mais 110 ou vai dar 220. 120. Então, esse cara aqui, ó, ele já nem atende as especificações da prefeitura. Então, eu não vou querer ele, não. Aqui, ó, mas pensa comigo. Se um terreno de 55 por 55 já passa a especificação da prefeitura, esse terreno aqui, 95 por 85, ele vai passar? vai, vai, vai. Com certeza. Então, eu não vou nem perder meu tempo com essa alternativa aqui. Vamos ser esperto aqui, ó. O Enem é... Quem ganha é esperto. E aí, eu vou fazer o seguinte, então. Vou agora calcular desses três aqui, que eu acho que é o que me interessa. Vou só apagar aqui. Mas, se um é um retângulo, lógico que não vai ser 55 por 55, né? Sendo que é um... Teria que ser um quadrado, né? Tipo... É. Também, né? Não é diferente o... O retângulo do quadrado? Sim. Só que, como eles calculam igual, né? Então, assim... Ah, já que a prefeitura deu essa opção e já que tem essa opção para escolher, vamos calcular, assim. A gente tá ali, né? Mas, olha só. Qual é essa opção aqui de 55 por 55? A gente já eliminou mais uma. Sabe? Então, aqui já nos agilizou um tempo. Eu não quero nem saber dessa opção aqui que não vai caber no meu bolso. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a área do 1. O perímetro do 1. O perímetro do 1 é 55 mais 55 mais 45 mais 45. Certo? Então, o meu perímetro aqui vai dar 55 mais 55 110 mais 90 200. Poxa, passou também. Ó, se eu tivesse feito... Olha só. Se eu tivesse feito primeiro a área desse eu não teria... O perímetro desse eu não teria... Precisava nem de calcular além desse nem desse. Mas tudo bem. Tá. De novo, então, o Enem me fez aqui calcular uma coisa toda. Vamos lá. O 3. Vamos aqui. O perímetro do 3 é como? Alguém quer fazer aqui comigo? 60 mais 30 mais 30 mais 30 porque o quadrado o retângulo tem 4 lados, né? Então, é 60 de um lado, 60 do outro, 30 e 30. Concorda? 60 Então, massa. Então, isso aqui vai dar 120 mais 60, 180. Ó, perfeito. Gosto disso. Que aí não fica nem pouquinho de tela pra prefeitura porque eu sou dessas. Se tiver 180 eu vou querer usar 180. É isso aí. Então, esse daqui pode ser. Vamos fazer aqui o do 4 aqui só por desencarno de consciência. O perímetro aqui vai ser 70 mais 20 mais 70 mais 20. Então, o perímetro aqui vai ser vai ser 140 mais 60 9 mais 40 vai dar 180. Então, aqui ó. 70 mais 20 90 90 mais 70 160 mais 20 mais 80. Então, massa. Então, ou é o 3 ou é o 4. E a área? Eu vou só apagar aqui. Então, ou é de qualquer forma o 3 ou o 4. A área. vamos ver aqui qual que é a maior área pra gente ver qual o terreno que a gente vai querer. Então, vai ser a área aqui como é calcular a área do 3 aqui? se aqui é 60 e que é 30. Como é que eu calculei isso? Base vezes altura? Isso. Então, é 60 vezes 30. Eu vou fazer isso aqui de cabeça. Isso aqui vai dar cento mil e oitocentos metros quadrados. E a área do 4 é igual a base vezes altura. Porque aqui vai ser 70 e aqui vai ser 20. Então, vai ser 70 vezes 20. Isso aqui vai dar 1.400 metros quadrados. Então, ó. Fácil. Então, o nosso a nossa questão resolvida aqui é a 3. Então, vamos lá. Chega aqui pertinho aqui. A gente já foi esperto de não ter que calcular esse cara. A gente foi bobão. Porque, tipo, se a gente tivesse calculado esse aqui antes a gente já tinha eliminado esse e esse aqui de cara a gente nem tinha que calcular o perímetro desse. Beleza. Esses dois aqui tem o mesmo perímetro. Dá pra ser mais esperto. Vamos lá. Todos eles aqui estão terminando com zero, ó. E base vezes altura. Aqui, ó. 6 vezes 3 18. Aí, eu só coloco os dois zeros igualzinho que eu ensinei pra vocês. 7 vezes 2 14. 18 é maior que 14. Então, esse aqui, ó. Isso aí é só se você quiser ir ao cor do gato. Alguma dúvida? Não. Deu pra gente praticar bastante, né? Nessa daqui perímetro e a área de retângulo, né? Só que de um jeito esperto. Então, assim, gente. Enem, ó, a gente não tem muito tempo, não. Entendeu? Então, é, vamos vamos ir tentando, assim, já olhar pras outras alternativas e já eliminar, entendeu? Que isso aí vai ajudar a gente a tirar uma nota maior. Ah, e tipo, uma coisa que me ajudou bastante, assim, quando eu fiz, é, quando eu via que a questão ia me dar muito trabalho, eu pulava. e eu pulava e deixava pra depois. E depois eu voltava nela. É, então façam isso, assim, tentei, essa aqui é uma questão fácil, assim, vocês viram que a gente, a gente resolveu no instante, né? A gente pegou, fez as nossas, as nossas substituições, viu aqui que aqui não fazia sentido, que eu sei que vocês são espertos. É, só dar uma olhada aqui no que não faz sentido. Mas, é muito disso, assim, é você ser esperto, dar uma analisada, é mais do que você saber matéria. Então, assim, tentem fazer o máximo de questão possível e, tipo, vocês vão pulando, vão pulando. Vocês verem que vai dar vai dar trampo pra fazer o trem, não faz não. Tipo, vai pra próxima e deixa pra depois. Aí depois você volta naquela questão, entendeu? é um conselho, assim, essa questão aqui eu faria na hora, assim, se eu visse ela, eu vou fazer. Mas vocês verem que é uma questão que vai dar muito trabalho ou vocês não sabem como fazer, não fica perdendo tempo tentando adivinhar como é que faz, não. eu sou do mínimo esforço, eu não sei vocês, mas eu sou aqui do mínimo esforço. Você vê que vai dar muito trabalho, eu acho que eu já ia pular, mas olha só, essa questão aqui, todo mundo ia falar talvez dá trabalho porque eu tenho que calcular área e perímetro de tudo. Não tem, tá vendo? não tem, então, lê a questão, vai dar trampo? Pula. Então, vamos lá. Eu vou passar uma outra aqui pra vocês. que também é de quadrado e retângulo. Pode falar? Pode falar? O governo cedeu o terreno, menos para... Ah, gente, esse governo tá bom, né? Doem, né? Gente, que coisa. Para famílias construíssem sua residência com condição que no mínimo 94% do terreno fosse mantido como área de preservação ambiental. Nossa! Então, beleza. você vai receber um terreno e eu quero que 94%... Eita, gente, aí, ó, porcentagem. Ó, não tem essa de, tipo, aprendi uma coisa, paguei, sabe? Mas eu vou... Vamos trabalhar. É até bom que a gente dá uma relembradinha de porcentagem. Então, eu quero que 94% do terreno seja mantida como área de preservação ambiental. Obviamente, isso aqui não é do governo Bolsonaro, né? Se fosse Bolsonaro, ele faz assim, pode derrubar tudo. E é isso. Mas é que eu mandei pra vocês o desenho aí da questão, tá? Tá, vamos lá. E aí a gente sabe que é um terreno retangular. Então, de novo, né? Aquele terreno simples que a gente conhece. A, B, quer dizer, aqui o B ele fez lá em cima, né? Então, A, B, C, e D. Esse aqui são os pontos, tá, gente? Isso aqui não é a medida dos lados. Então, quando ele fala que é um terreno A, B, C e D, isso aqui é porque é os pontos. A coisa aqui começa a ficar um pouquinho chata. Ele fala em que AB, ou seja, o que é que é AB? AB é essa distância aqui, de A até B, então, AB é igual a BC, ou seja, essa distância aqui, é igual a BC dividido por 2. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção dos redesidentes de acordo com o desenho. Aí aqui ele fez esse quadradinho aqui, ó, que é o ponto E, no qual AE, ou seja, de A até E, então aqui ele pôs que AE é igual a AB, ou seja, de A até B, dividido por 5. Tá, e isso aqui é um quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele. Meu Deus. Tá, então aqui a gente começa o seguinte. O que que na hora você pensa? Nó. É, deu o quê? Vai dar aqui duas figuras para calcular, mais porcentagem. Aí o que que você pensa? Eu vou pular. Mas vamos pensar aqui rapidinho. É, a gente sabe que isso aqui tem que ser 94%. Isso aqui tem que ser 6%. e aí é... e aí a gente sabe que isso aqui seria legal, né? Ser 6%. Só que a gente sabe que Antônio, ele está... ele demarcou essa área aí. Então, vamos fazer o seguinte. Quanto que seria, a gente sabe que 6% da área, a gente sabe que o quê? A área é 94%, né? Essa toda aqui. E essa aqui, no caso, seria legal ser 6%. aqui eu vou chamar esse lado aqui de x. Tá bem? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir todos esses valores aqui, porque eu não gosto de trabalhar com a b, b, c, a, e, a, b, não. Isso aqui é muito ruim para a gente fazer conta. Então, eu vou... Eu sei que o meu... Isso aqui é um retângulo. Então, eu sei que b, c, é igual a a, d. Isso aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. Então, a, b vai ser igual a a, d, né? Não, mentira. a, b é igual a y. a, b é igual a y. Então, a, t, b é igual a y. b, c, é igual a a, d. Isso aqui é igual a x. Certo? Isso daqui eu vou chamar de z. Isso aqui é um quadrado. Então, a, e, eu chamei de z. E a gente sabe que a, b é igual a x. Talvez essa daqui era uma questão que a gente fosse, ah, vamos pular porque, tipo, até eu calcular as coisas todas, enfim. Mas ela é uma questão simples. vamos, então, calcular? A gente sabe que a área do retângulo é o quê? x vezes y. Isso daqui é igual a 100%, certo? cem por cento. Quando eu falo noventa e quatro por cento, é noventa e quatro sobre cem. Essa é a fração. Tá. Então, x vezes y é igual a 100%. É o que a gente sabe. Eu gostaria que z ao quadrado, que seria o ideal, né? fosse igual a 6%. Então, eu vou por aqui, gostaria. Gostaria. Tá. Beleza. Aqui, aqui, eu acho que a gente podia fazer uma substituição de de valores, ó. A gente sabe que y é igual a x dividido por 2. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó. Então, eu sei o quê? Que y que x vezes se eu pegar e colocar isso aqui. x vezes x dividido por 2 tem que ser igual a 100 sobre 100 que é igual a 1. Que é 100 dividido por 100. Se eu tivesse aqui, é igual a 1. Então, a gente sabe o quê? Que x elevado a 2 sobre 2 é igual a 1. Certo? ou está muito confuso? Confundi um pouco, professor. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou pensando aqui se não seria melhor a gente fazer uma outra questão antes e deixar essa para um pouquinho depois. O que vocês acham? Deixar essa tipo como se fosse de desafio. Essa está bem complicada. Tá bom. Tirei legal mesmo. Então, beleza. Então, vou deixar essa daí para vocês pensarem. E também não ia dar tempo, né? Porque a nossa aula acaba 9. É que hora que acaba a nossa aula? Eu não sei. Ou nossa aula já acabou? Eu acho que é 8h40, se eu não me engano. Eita, gente, desculpa. eu aqui estou que falo. Eu coloquei que era 9h o limite. Então, vamos fazer o seguinte. Eu passei para vocês um exercício de quadrado. Eu vou passar para vocês um exercício com esses dois e com mais outros exercícios. Para quem quiser fazer. Eu só selecionei de retângulo, mas eu vou ver se eu passo para monitora, tá? Esses exercícios. E aí vocês vêm junto com ela, tá bom? E eu vou ver se eu coloco mais exercícios lá de triângulo, de, enfim. Aí, por exemplo, essa questão aqui não é muito comum. Ela ia ser aquela questão que a gente ia pular, por exemplo. Mas, ou seja, a gente não tem vergonha de pular a questão. De verdade. Foi o que eu mais fiz e deu certo. a gente tem que fazer o seguinte, eu vou passar para monitora uns exercícios para caso vocês queiram pegar mais exercícios com ela, inclusive esse vai estar lá. E aí, quem quiser fazer esses exercícios, fiquem à vontade. Eu vou passar para ela. tá bem? Desculpa aí por ter calculado mal o tempo, que eu fui fazendo a outra questão e não parei a aula. Tá bom, gente? Obrigada, não tem problema. Então, até mais. boa semana para vocês. Fiquem bem, mantenham-se seguros. Essa aula está sendo gravada, você sabe, professora? Tá, tá sim. Tá bom. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.